Olha só, vai ser o décimo termo da PG, 2 e 6, qual é o primeiro termo? 2, qual é a razão? 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3, 3, a N é igual a 1, vezes que? N menos 1, ele quer o décimo termo, o décimo termo, onde o primeiro é 2, a razão eu acabei de achar que é 3, N, número que eu procuro, a 10 é igual a 2 vezes 3, 10 menos 1, 9, não precisa calcular, não sei o que a questão exija, mas aqui está o resultado, se eu sei a fórmula geral, eu sei qualquer coisa.